Olá, seja bem-vindo ao Espaço Urbano, um programa que vai proporcionar a você um canal para conhecer um pouco mais sobre casa, construção, decoração e paisagismo. Você confere toda sexta-feira um programa inédito, cheio de atrações e reportagens especiais. Veja no programa de hoje. Uma casa feita para viver em harmonia com o meio ambiente, economia de água e luz e conforto térmico nessa residência sustentável. E a arquitetura em chaimel, uma técnica de construção barata e simples, trazida pelos descendentes alemães para várias regiões aqui do Brasil. E ainda o Museu do Pão, resgate histórico da imigração italiana no Rio Grande do Sul, uma arquitetura moderna. Uma casa com tecnologia simples e ecologicamente correta. A água da chuva é utilizada nos sanitários e no jardim. E o banho é sempre quente, pois a água encanada é aquecida através de um coletor solar. Assim é a casa de março. Além de bem-estar para a família, o engenheiro sente no bolso as vantagens de ter uma casa com conceito de sustentabilidade. Na construção da casa, a março se preocupou em diminuir os impactos ambientais com a geração de resíduos e uso de materiais. Com a obra pronta, o objetivo é ter conforto e minimizar o consumo de energia. Se utilizou para iluminar o pátio, que é um ambiente que durante a noite deve ser iluminado, se gasta em média 45 watts, mantendo o pátio iluminado através de luminárias de LED e luminárias de lâmpadas compactas frias. A própria estrutura da casa interfere diretamente na economia de luz. As paredes duplas com isolamento de isopor, as lajes revestidas também com isopor, vidros duplos, na qual se transformou o ambiente interno agradável, tanto no inverno quanto no verão, em busca do conforto térmico. E isso acaba minimizando o consumo de energia elétrica para split, para ar-condicionado, para calefação, lareira, ou qualquer tipo de aquecimento ou equipamento de conforto térmico que vá ser utilizado. Aqui então nós temos vidro reflectivo, que reflete a insolação, e os vidros duplos. São vidros de 24 milímetros, sendo o externo um duplo laminado reflectivo de 3 mais 3, e interno um vidro temperado, usado temperado, apenas para evitar acidentes de uma pessoa ou alguém bater de dentro para fora e quebrar. Durante o verão, o sol incide praticamente verticalmente sobre essa janela, então no máximo ele entra até aqui, onde perfeitamente as cortinas conseguem evitar. E no inverno, na qual a gente quer que o sol entre, a gente no caso levanta as cortinas, e o sol passa a incidir diretamente para dentro da casa, acaba aquecendo o piso e as paredes e dando uma carga de calor à noite, depois que o sol sai. O sistema de coleta de luz solar está entre os mais modernos do mundo. É muito utilizado na China e Europa, onde a incidência solar é baixa, assim como no Rio Grande do Sul. Então se optou por usar um coletor de tubo a vácuo, na qual esse coletor tem uma parede dupla de vácuo dentro, onde é que todo o raio em solar incide sobre o tubo de cobre para aquecer a água. Então ele tem uma enorme eficiência e, além disso, ele permite ter água quente, gerar água quente até mesmo em dias nublados. Então a gente optou por utilizar três coletores aqui na casa, em um reservatório de bastante capacidade. E hoje nós estamos no inverno, sem ter um sistema auxiliar, que é o sistema que usa gás, energia elétrica, quando o solar não está funcionando por causa de chuva e etc. A água da chuva é utilizada nos vasos sanitários e nas torneiras do jardim. A água é acumulada através de um desnível no telhado. No momento da elaboração do projeto arquitetônico, se otimizou a casa de uma maneira onde houvesse em alguma parte dela um pé direito duplo, onde pudesse-se usar o desnível das lajes, que fica aparente nesse momento, sendo aquela parte a parte com dois andares da casa e essa parte da frente o pé direito duplo, para que houvesse um desnível entre lajes, onde se pudesse coletar a água da chuva na laje superior e armazenar nesta inferior, sendo que houvesse ainda altura gravitacional para levar essa água até os vasos sanitários e até as torneiras de jardim. Nesse canto passam as duas tubulações, a pluvial, que coleta as águas da chuva do terreno, e a de esgoto sanitário. Como num futuro próximo nós poderemos ter uma ligação pública de esgoto e pluvial, esses dois canos saem retos aqui, indo em direção à rua. Embora lá sejam ligados na mesma tubulação, um dia se houver algum tipo de tratamento, está lá pronto, não é necessário se destruir nada dentro da casa e se conecta. E aqui nessas duas caixas nós temos primeiramente um filtro biológico, que retira cerca de 55% da demanda bioquímica do efluente, e logo mais um reator metanogênio, que completa esse tratamento com a eficiência de até 95%. Quando eu desenvolvi o projeto dessa casa, eu tinha três princípios bem definidos, que era a questão de qualidade de vida dentro dela, tinha que ser um projeto agradável de se viver, funcional, com ambientes relativamente amplos, embora não seja uma casa grande. E ela teria que ter como segundo princípio a questão da segurança, que era algo que me preocupava bastante. Então, tanto é que a primeira coisa que eu fiz na casa, quando eu construí, foi os muros, já pensando em ter uma cerca elétrica, um sistema de alarme, um sistema de câmeras e etc. E o terceiro, a questão da sustentabilidade e do impacto ambiental gerado pela residência, tanto durante a obra, quanto durante a sua utilização. Música 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 A seguir, uma lareira portátil e que não gera fumaça. Conheça a lareira ecológica. E ainda, trazida por alemães, a arquitetura em Chaimel é preservada no Brasil já já. Música 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 Música